Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Maze Alpha X, então bora para o vídeo. O Alpha X é fabricado pela Maze e roda o Android 7.0, ele vai ser lançado dia 7 de janeiro de 2018 e o link para a compra está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6 polegadas de resolução 2160x1080 usando a tecnologia IPS protegida pela Google Glass 5, o PPI é 402. Seu processador é o Helio P25 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6. A GPU é a Mali T880 MP2. Ele possui sua câmera traseira fabricada pela Minivision e a frontal pela Sony, vale lembrar que a traseira possui 16 megapixels e a frontal 8. A traseira grave 1080p a 30fps e somente ela possui o flash. Ele possui 6GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600MHz, memória interna 128 ou 64GB expansível até 256. Ele possui aquele velho esquema da barra híbrida ou dois chips, um chip e um cartão de memória, Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e GPS GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.900 mAh, fabricada pela Maze com uma entrada de energia de 5V 2A, possui o quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 209g. Ele está sendo encontrado por R$ 700 na sua versão de 64GB e R$ 1.000 na sua versão de 128GB. O link das duas vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Eu separei 4 pontos que me chamaram a atenção, que foi seu processador, o Helio P25 que é a aposta certa do momento, usou o Helio P25 você ter um celular de muito bom custo-benefício. Sua tela também, em Full HD, ainda mais usando a proteção Gorilla Glass, que vai te dar uma bela resistência na sua tela, além da imagem ficar bastante bacana. Sua câmera também, eu achei interessante a aposta deles usarem uma Sony como frontal e uma Omnivision como traseira, geralmente é o inverso, eles usam a Omnivision como frontal e alguma fabricante, Samsung, Sony, essas como traseira, aqui no caso foi o inverso. Seu armazenamento também, 64 ou 128 vai te suprir legal, 128 eu recomendo para quem usa mais o celular para guardar arquivos, para quem não usa tanto assim, 64GB vai te suprir bem. E eu não achei nenhum contra relevante, mas isso quem decide é você. Você compareu o Maze Alpha X? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele nas suas duas versões vai estar na descrição e também estará nos comentários junto com o cupom exclusivo que a Tontop separou para você, que é seguidor do canal. Então foi isso, se você curtiu o preview do Maze Alpha X, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve e vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O link vai estar aqui na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.